Igualzinho ele faz no show, velho, porque você já viu, ele nunca, na versão de estúdio sempre fica legal o solo dele, mas na versão ao vivo o cara faz qualquer merda, tá ligado? Ele fica lá assim, lá tocando, aí dá, ué. E aí, vai tocar naquela normal mesmo, que a gente sempre toca, é o C1, não é o E? 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 Me faça pra morrer Tomo pra morrer pra me influenciar De fonte na vida Irá com a mesa Janeiro já tá quase aí Não faz a questão e quem vai conseguir? Fá morando aos picos a se padecer Fazendo na janela um padre de morrer E aí sim Eu vejo que vocês estão Virando meu pensamento E aí sim As cores, os meses estão Vindo o sol e o vento Ela me falou pra não andar sozinho Ela me falou pra cuidar do meu caminho Ela sempre disse que eu deixei de andar bem Ela sempre quis, sempre quis estar ali Mas eu não Eu não Me parece um anjo Só que não tem azar Oh meu Deus, quando a rosa tiver Passe lá em casa Você parece um anjo Só que não tem azar Oh meu Deus, quando a rosa tiver Passe lá em casa E aí Tchau!